Termina amanhã o prazo de matrícula para os estudantes selecionados na segunda chamada do Sisu. No Palácio do Planalto, o Presidenta Dilma dá posse a quatro novos ministros. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Sistema Único de Saúde ofertou 415 mil próteses dentárias em 2013, ultrapassando a meta prevista para o programa Brasil Sorridente. O consumidor já pode ter acesso na internet a informações de serviços como telefonia celular e fixa, TV por assinatura e banda larga. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff deu posse hoje a quatro novos ministros. Saúde, Educação, Casa Civil e Secretaria de Comunicação Social. A cerimônia de posse no Palácio do Planalto foi acompanhada por parlamentares, governadores, prefeitos, vários ministros de Estado, além de outras autoridades. Os primeiros anúncios da reforma ministerial foram feitos na semana passada pela Presidência da República. Em discurso, a presidenta Dilma disse que as mudanças nos ministérios fazem parte do calendário da democracia. Ela agradeceu aos que deixaram os cargos e deu boas-vindas aos ministros que tomaram posse. Persistiremos trabalhando com esforço, com empenho, para garantir a adequada execução de todos os nossos programas e o cumprimento de todas as metas que propusemos para este ano. A Luísio Mercadante deixa o Ministério da Educação para chefiar a Casa Civil no lugar de Gleisi Hoffmann. Para o lugar de Mercadante, no Ministério da Educação, foi escolhido o secretário-executivo da pasta, José Henrique Paim. Arthur Quioro assumiu o Ministério da Saúde no lugar de Alexandre Padilha. E Thomas Traumann deixa o cargo de porta-voz da Presidência da República e assume a Secretaria de Comunicação Social, substituindo a ministra Helena Chagas. A Luísio Mercadante é formado em Economia pela Universidade de São Paulo. Mercadante também foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, além de deputado federal e senador. José Henrique Paim é economista e exerceu, além da Secretaria Executiva do MEC, as funções de presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e de subsecretário da Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Arthur Quioro é médico e pesquisador especializado em saúde coletiva. Quioro era secretário municipal de saúde de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Thomas Traumann é jornalista formado pela Universidade Federal do Paraná. Aos novos ministros peço que atendam fundamentalmente a uma orientação que, de tão importante, merece ser repetida. Quase como um eco governamental. Trabalhar, trabalhar muito, trabalhar pelo Brasil e pelos brasileiros. E hoje à tarde, no Ministério da Saúde, Alexandre Padilha transmitiu o cargo a Arthur Quioro. O novo ministro garantiu que a frente da pasta vai dar continuidade às ações que já vêm sendo implementadas para melhorar a qualidade da saúde no país. Arthur Quioro tem experiência em cargos executivos. Durante cinco anos, foi secretário de saúde de São Bernardo do Campo, no ABCD Paulista. Ele assume o ministério no lugar de Alexandre Padilha, que comandou a pasta da saúde desde o início do governo da presidenta Dilma Rousseff. No balanço de três anos à frente do Ministério da Saúde, Alexandre Padilha destacou os investimentos na atenção básica, a parceria com a indústria de medicamentos e o reconhecimento internacional em áreas como malária, tuberculose, AIDS e mortalidade infantil. O ex-ministro da Saúde também defendeu o programa Mais Médicos, que vai contar até o fim de março, com 13 mil profissionais atendendo em todo o país. À frente do cargo, o novo ministro da Saúde disse que dará continuidade às ações do governo e garantiu que o programa Mais Médicos vai ser fortalecido com a abertura de novas faculdades de medicina, vagas de residência e formação de professores. E apresentou uma meta, a Política Nacional de Atenção Hospitalar. Recebi da presidenta Dilma a missão de implantar uma nova Política Nacional de Atenção Hospitalar, que já vem sendo concebida e pactuada pela equipe do Ministério da Saúde, mas que reclama a adoção de medidas estratégicas que permitam virar o jogo, garantindo o funcionamento do hospital em sintonia com a rede do SUS e a produção de assistência de qualidade, eficiente e humanizada à nossa população. Quioro também disse que o programa Crack é Possível Vencer vai ser aprofundado, além de outros desafios. Pretendo tratar a questão dos planos de saúde como uma agenda central do Ministério da Saúde. O Brasil será ativo também no debate internacional. Na OMS, na OPAS, nos BRICS, temos um papel histórico de cooperação internacional a cumprir. Afinal, são 25 anos de experiência na construção e implantação do SUS que nos permitem refletir sobre os nossos problemas, desafios, acertos e conquistas, e que podem contribuir para a reestruturação e aperfeiçoamento dos sistemas nacionais de saúde de países da América Latina, do Caribe e do continente africano, onde cada vez mais nosso país assume um importante papel de liderança em termos de cooperação e parceria. E agora há pouco, Aloysio Mercadante também transmitiu o cargo ao novo ministro da Educação, Henrique Paim. O repórter Paulo La Sálvia acompanhou a cerimônia e do Ministério da Educação traz os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Terminou agora há pouco aqui no Ministério da Educação a transmissão de cargo do ex-ministro da Educação, Aloysio Mercadante, para o novo titular da pasta, José Henrique Paim. Atrás de mim, vocês podem ver, os ministros ainda estão recebendo cumprimentos de autoridades que vieram participar aqui no Ministério da Educação. O novo ministro da Educação, José Henrique Paim, defendeu que vai ser uma obsessão do MEC a qualificação e a formação dos professores brasileiros. E diz também que vai reforçar e ampliar todo o trabalho que vem sendo feito no Ministério da Educação, que envolve os estudantes desde a creche até o ensino superior. José Henrique Paim também defendeu que vai renovar e ampliar as parcerias com as universidades privadas, que fazem parte do ProUni e que também permitem o financiamento via FIES. E que vai trabalhar junto com o Congresso Nacional para aprovar o Plano Nacional de Educação, que prevê até 2020 um investimento no setor de 10% do PIB brasileiro, que seria mais ou menos algo em torno de 400 bilhões de reais. Vamos acompanhar agora um trecho do discurso do novo ministro da Educação, José Henrique Paim. Quero que a melhoria da formação de professores seja uma obsessão do MEC. Eu quero que o Ministério da Educação pense 24 horas em formação de professores, organize todos os processos, que a gente consiga dar resultado para essa questão da formação de professores. Nosso objetivo é fazer com que todos os professores tenham garantido seu direito à formação. Afinal, sabemos que a qualidade do processo educacional é determinada pela formação de professores. Renovar o compromisso com os estudantes brasileiros, da creche após a doação, de oferecer cada vez mais acesso e qualidade à educação do nosso país, com inclusão, inclusão racial, inclusão com educação especial também. Afinal, o estudante é a razão de todo o nosso trabalho. Conto com o esforço e a participação dos estudantes, de seus pais e familiares para transformar, em realidade, os sonhos e esperanças de cada um dos brasileiros. E amanhã vai acontecer a transmissão de cargo na Casa Civil. A NBR transmite ao vivo a partir das 9 horas da manhã. Voltamos com você no estúdio, Renata. A Força Nacional de Segurança Pública vai ficar por mais seis meses na região de fronteira do estado do Paraná, no sul do país. O objetivo é dar continuidade aos trabalhos da Polícia Federal na Operação Estratégia Nacional de Segurança nas Fronteiras, a ENAFROM. O apoio é para atividades de fiscalização, repressão aos crimes de contrabando, além de combate ao tráfico de drogas e armas. O programa Café com a Presidenta desta segunda-feira trouxe um balanço do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, o programa já superou 5 milhões e 700 mil matrículas. 1 milhão e 700 mil dessas matrículas são para cursos técnicos de nível médio, que duram até dois anos. 4 milhões são para os cursos de qualificação profissional, oferecidos para nossos trabalhadores, mulheres, adultos, jovens, que querem se capacitar profissionalmente. O Pronatec, então, vai ajudar muito mais gente a mudar de vida, porque até o final do ano nós vamos chegar aos 8 milhões de matrículas que nós tínhamos nos comprometido quando lançamos esse programa. Estamos formando técnicos nas mais variadas áreas. São técnicos, por exemplo, em mecânica, edificações, automação industrial, logística, eletromecânica, eletrotécnica e muitas outras. Sabe por quê? Porque o Brasil precisa de jovens com boa formação. Termina amanhã o prazo de matrícula para os estudantes selecionados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O resultado pode ser consultado na página do SISU, nas instituições participantes e na central de atendimento do MEC, por meio do telefone 0800 616161. Os candidatos que não foram convocados nas duas primeiras chamadas podem participar da lista de espera. Nesta primeira edição de 2014, o SISU oferece 171 mil vagas em mais de 4.700 cursos de 115 instituições públicas de educação superior. O sistema seleciona estudantes com base nas notas do Enem. E o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos já está na internet, na página do ProUni. O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, a renda bruta familiar deve ser de até três salários mínimos por pessoa. Para se inscrever no ProUni, é preciso ter participado do Enem de 2013 e ter tirado no mínimo 450 pontos na média das notas do Enem e ainda ter tirado nota acima de zero na redação. De hoje até o dia 20 de março, escolas de educação básica de todo o país devem informar a situação dos estudantes matriculados ao final do ano letivo de 2013. A coleta de dados faz parte da segunda etapa do Censo Escolar da Educação Básica. Os dados devem ser enviados pelo sistema EducaCenso. No mesmo sistema, vão ser divulgados os primeiros resultados em 31 de março. As escolas terão o prazo de 15 dias para fazer eventuais correções. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Educação. Um belo sorriso e mais qualidade de vida. Em 2013, o Sistema Único de Saúde ofereceu 415 mil próteses dentárias, superando a meta colocada para o ano de 400 mil. O investimento na produção dessas unidades foi de quase 170 milhões de reais. A dona de casa, Clarinha Linhares, de 54 anos, está colocando pela terceira vez uma prótese dentária. Ela mora no Paranoá, a 30 quilômetros de Brasília, e foi atendida na rede pública de saúde. Eu já passei por um momento assim, né? O dente está estragado e você tem que ir num casamento. Aí meu esposo fala menos, sorri muito, porque eu adoro rir, né? Qualquer coisa eu estou sorrindo. Dona Clarinha é uma das beneficiárias do programa Brasil Sorridente do governo federal. Em 2013, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ofereceu 415 mil próteses dentárias, mais do que o dobro do que foi ofertado em 2010. O marido de dona Clarinha, o aposentado Francisco Linhares, de 60 anos, também colocou uma prótese. Dificilmente o casal teria condições de pagar pelos dois tratamentos. Não tem como a gente fazer três próteses assim, tudo junto. Depende de onde o paciente mora, da situação econômica do paciente, onde o dentista trabalha. Então eu diria assim, que você pode encontrar um par de próteses de 10 mil, 6 mil, 10 mil, vamos dizer, de 10 mil até talvez uns 300 reais. Quase 80 milhões de brasileiros são beneficiados pelo Brasil Sorridente. Além de oferecer próteses, o programa mantém mais de 23 mil equipes de saúde bucal, espalhadas por 4.971 municípios brasileiros. No ano passado, a ação recebeu investimento de 871 milhões de reais do Ministério da Saúde. Agora, com um sorriso novo, o casal quer comemorar. Vamos ver se a gente abre pelo menos o quê? Uma chapãe? Uma chapãe, né? Um vinhãozinho. Tá bom. Quem precisar de próteses dentárias deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de casa. Na unidade, um dentista do SUS faz a avaliação do caso. As próteses mais simples poderão ser feitas na própria unidade básica de saúde. Já está no ar um site para facilitar a vida do consumidor de serviços como telefonia, banda larga e TV a cabo. Apenas no ano passado, foram mais de 3 milhões de reclamações. Entre as principais queixas estão cobranças indevidas e qualidade do serviço prestado. Problemas com serviços de telefone fixo, celular, banda larga e TV a cabo. Nem todos os consumidores sabem como e onde reclamar. Eu tenho uma operadora de celular, eles simplesmente mudaram a minha conta, passei a receber faturas. Mesmo colocando crédito, eles estão me cobrando valores de 25, 29 reais mensais, sendo que eu não tenho uma assinatura de celular. Telefone, dá muitos problemas. E aí, como que a senhora faz? Para quem que a senhora reclama? Reclamar é quando eles dão o número, a gente liga para a operadora, porque eles deixam a gente esperando com aquela musiquinha que é chata, né? Então, meia hora, 40 minutos, a ligação cai, você torna ligar de novo, né? Então, isso tudo é um incômodo para a gente. No portal do consumidor, o usuário pode consultar qual local mais adequado para fazer determinada reclamação. Também há informações sobre consultas públicas e cartilhas com temas de interesse do público, como o calendário de implantação do nono dígito nos números de celulares no Brasil. O consumidor, então, vai ter informações sobre os principais itens que estão retratados em um contrato. Como ele faz para cancelar um serviço, qual o prazo a operadora tem para instalar um novo serviço que ele tenha contratado. Essa na parte dos direitos. Depois de contratado um serviço, o consumidor vai saber o passo a passo para registrar uma reclamação na Anatel. Então, primeiro ele entra em contato com a operadora, tem um protocolo em mãos e pelo próprio portal do consumidor ele pode registrar uma nova reclamação contra a operadora, caso ele não tenha sido atendido por ela própria. No site, o consumidor fica sabendo números e rankings sobre quais serviços geraram mais reclamações. E quais foram os motivos dessas reclamações? Com essas informações, o consumidor pode comparar o desempenho das operadoras. No ano passado, por exemplo, foram mais de 3 milhões de reclamações. Os serviços que apresentaram mais problemas foram de telefonia celular, 44% das reclamações, telefonia fixa, 32% e banda larga, 15%. Entre os principais motivos de reclamações estão cobranças e qualidade dos serviços. A articulação com estados e municípios para levar as políticas públicas do governo federal é um dos temas do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar hoje na TV NBR. A entrevistada dessa noite é a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvat. Nós recebemos a orientação da presidenta de levar toda a estrutura do governo federal, todos os ministérios, as equipes que têm convênios, políticas públicas, que desenvolvem ações conjuntas com as prefeituras, nós recebemos esta incumbência de levar a todos os estados da federação. Nós realizamos 31 encontros nos estados. Alguns estados tivemos que fazer mais do que um, porque, como é o caso de Minas Gerais, por exemplo, são quase 900 municípios. Então nós fizemos várias regiões. E nestes encontros nós tivemos a presença pessoal de prefeitos e prefeitas que ultrapassou a casa dos 70%. Hoje o ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, deu continuidade às vistorias dos aeroportos das cidades-sede da Copa do Mundo. Já foram vistoriados em janeiro os aeroportos de Manaus, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza e Salvador. Hoje foram avaliadas as condições do aeroporto de Brasília. Estão muito boas. Nós viemos aqui, não só para ver a obra, mas como marcar a data da inauguração da obra. Nós vamos, no dia 4 de abril, próximo, inaugurar o Pia Sul. O Pia Sul significa 10 novas pontes de acesso. O atual aeroporto tem 13, então quase que dobra a capacidade do aeroporto. Além disso, a via de acesso ao aeroporto, que hoje os passageiros fazem um sacrifício enorme. Com isso, nós vamos estar com o aeroporto preparado para atender as necessidades da Copa. Voar no Brasil está mais seguro. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, divulgou que o número dos acidentes aeronáuticos vem caindo nos últimos três anos. Em 2011, para cada um milhão de horas voadas pela aviação brasileira, houve 1,13 acidentes. A média caiu em 2012 para 0,72. Em 2013, para 0,36 acidentes. Para cada um milhão de horas voadas. Só a comparação de 2013 com 2012 mostra uma redução de 8,5% no número de acidentes. Enquanto no ano passado o número foi de 163, no ano anterior foram 178 ocorrências. Segundo o CENIPA, a queda no número de acidentes acontece em um momento em que o país vem registrando um aumento na frota e também no número de horas voadas na aviação brasileira. Além disso, o país se prepara para a Copa do Mundo em junho. O evento vai provocar um aumento no tráfego aéreo brasileiro. Sempre iniciamos o nosso ano com as atividades sempre focadas para diminuição ao máximo, buscando os aerocidentes. Então, nossa atividade é a prevenção de acidentes aeronáuticos através de jornadas, de eventos educativos, de simpósios, onde a gente conta com a participação de todas as empresas, toda a comunidade aeronáutica. Até 31 de maio está proibida a pesca de lagosta das espécies vermelha e cabo verde. O objetivo é proteger e minimizar os impactos ambientais durante o período de defeso, como é a chamada época de reprodução dessas espécies. Além disso, as lagostas jovens são protegidas durante todo o ano pela proibição da captura, que não pode ser feita a menos de 4 milhas náuticas da costa na área entre a fronteira da Guiana Francesa e o Brasil e a difesa do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E a TV do governo federal.